Como no filme triste chorei, lendo as cartas que deu pra mim Como no jogo tudo acabou, mas fui eu quem perdi Como no filme triste chorei, lendo as cartas que deu pra mim Como no filme triste chorei, lendo as cartas que deu pra mim Como no filme triste chorei, lendo as cartas que deu pra mim Ox5 Ox5 Música Ataralaga Caramba! Tô trabalhando o dia inteiro, sigo a um condenado Didi eu sou anjinho, de noite eu sou diabo É de janeiro a janeiro, já tô ficando pirada É Didi eu sou anjinho, é de noite eu sou diabo Tô trabalhando o dia inteiro, sigo a um condenado Que queda é sair, hoje eu vou trabalhar E o mar não vai me permitir o dia inteiro, sigo a um condenado Toda a sua mão, a sua mão, a sua mão, a sua mão É de janeiro, a sua mão, a sua mão É de janeiro, a sua mão, a sua mão É de janeiro, a sua mão, a sua mão A equipe vem preparando tudo pra ficar tudo prontinho Pra hoje a noite o show aqui, né? Olha lá, é Tudo certo lá, Helder? Tudo certo Sonzeira Sonzeira Uma calçaia Galera, acho que é moleza aí, ó Estamos aqui na estrada É... Trezentos e poucos quilômetros pra fazer Veja, quero ver o atestado Por favor, seu doutor Por favor, seu doutor Me quebra essa aí Hoje eu não fui trabalhar E o patrão vai me demitir Por favor, seu doutor Baby, toda estava massa Me arruma um atestado Pra eu não falar que é cachaça Por favor, seu doutor Me quebra essa aí Hoje eu não fui trabalhar E o patrão vai me demitir Por favor, seu doutor Baby, toda estava massa Me arruma um atestado Pra eu não falar que é cachaça Obrigada, boa tarde, boa tarde Priscila Todo mundo que tá curtindo A Vale FM Nossa primeira vez aqui em Saudades E realmente a gente se sente muito bem recebido É uma região muito querida pra gente Embora seja a primeira vez Que a gente vai fazer aqui em Saudades E é uma região É o nosso povo, né? O povo que a gente chega e se sente acolhido Boa Priscila Prazer, com certeza Vim fazer esse show pra galera Hoje aqui em Saudades Expectativa tá grande Pessoal, todo mundo comentando, né? Vai bombar E muitos ingressos vendidos Então a gente tá muito feliz Em estar com a galera aqui Já estiveram aqui pertinho, né? Em São Carlos A galera também já prestigiou Gostou E por isso que vai repetir hoje, né? Com certeza, com certeza Então vamos fazer aquela festa hoje Já são anos de estrada, né? Adson, não é nenhum nem dois, né? Com certeza Já são 15, 16 anos Completando esse ano aí de estrada De Adson e Alana A gente cantando junto, né? E iniciamos como banda de baile ainda Foram uma época aí de uns 6, 7 anos Como banda ainda E pra depois a gente assumir como dupla, né? E de lá pra cá, graças a Deus Só vem crescendo o nosso trabalho Só vem se expandindo cada vez mais por todo o Brasil, né? E graças aos fãs e as rádios Assim como vocês aí, Priscila Da Vale Que tocam nossas músicas Que batem em cima E que divulgam o nosso som aí Pra galera tá curtindo E a gente se surpreende bastante assim Que o pessoal vai uma vez, vai duas, vai três Tem gente que vai oito, dez vezes No show do Adson e Alana O pessoal não enjoa Gosta mesmo E a gente fica muito feliz A gente chega, na verdade Quando desliga o ônibus Que a gente sentiu que desliga A gente acorda Aí a gente pergunta assim Onde é que nós estamos? Ah, vocês estão em tal lugar? Ah, então tá bom Tanto que a gente nem sabia, né? Eu sempre pergunto assim Que região que é? Que a gente não se localiza muito bem E... Mas é isso aí O importante é que a gente tá aqui Saímos lá de Maringá ontem É meia-noite E chegamos aqui meio-dia Um pouquinho longe Mas vale a pena Vai valer a pena E ela nem se arrumou Porque nós pensamos assim Já que é rádio Ninguém vai ver nós Vamos bem estroncho mesmo, né? Não importa Rádio é só a voz, né? É só a voz E olha ali, o pessoal Bota ao vivo no Facebook Mas tá legal Pode ficar tranquilo Ó, à noite nós vamos Nós prometemos que nós vamos Estar ajeitadinha Não se preocupe, pessoal À noite nós vamos dar aquela ajeitadinha Assim que leva umas três horas Para se montar Mas nós ficamos bonitinhos Vai dar certo O nosso Facebook Instagram e tudo mais Nós estamos aqui Estão pronto a esse Olha só como é que tá a galera Aqui, ó Mostra, né? Mostra! Mostra! Aplausos! 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 Rapaz, tava dormindo aí Escutei um barulho Vamos ver o que que O que que deu aqui no pneu Alguma coisa, né? Cara, olha aí vai lá oxe Vai atrasar o nosso almoço, hein? Já tá em outra então, esquece Dez chamadas não atendidas Eu não tô nem aí Vem de mensagens não lidas Eu nunca vou abrir Não fica me seguindo